A hora do Moção! Oferecimento! Para o dia a dia mais especial, Maratá, o melhor que há! Progresso Logística, suas encomendas para o Nordeste em 24 horas! Hidrotintas, sua história com muito mais cores! No Aposta Ganha, você aposta menos e ganha mais! Acesse apostaganha.bet Guanabara, satisfação em todos os sentidos! E loja online em Pitu! Acesse loja.ptu.com.br e peça a sua resenha! Se beber, não dirija! Moção! Atenção para a chamada que vai começar! Tô sabendo! O céu está no ar! Chama, chama! Chama da grande que começou com o Lorejo! Cala, cala, cala! Olha, chame todo mundo! Aumente o volume do som! E a partir de agora, a pagateira está no ar! Você fica em Sabrinha, Cano Graça! O que é que no momento está pensando em Poblós e a cedula de carteiro! O que é que está ensinando o pedreiro a trabalhar de palito! Olha! Você que está falsificando o ovo de péscoa para vender a preço de banana! O que é que é que você não pode perder o vídeo participando do Não Basta, Seu Pobre! Ainda hoje, os crães pensam na inteligência monstros! E a escolinha do Moção! Não saiam daqui de hoje, que é o programa Estelotado de Pegadinha! E agora eu vou ligar... Atenção para ver se eu quero ver o papo! Homem, homem, homem! Alô! Alô, Giovana! Sim, é! Giovana, que é da clínica! Você ligou para cá querendo tomar um produto para ver se o seu intestino funcionava! Eu liguei para vocês! Sim, você está há vários dias ressecada sem conseguir evacuar! Não, você está louco! Você não deixou até o nosso banheiro aqui com o ar condicionado de música reservado para ver se você conseguiu obrar? Vá! Que pariu, seu gay safado! Essa raiva é toda feita no obra ressecada, né? Eu vou pegar seu número e vou amanhã para a delegacia, viu? Você está no inferno, seu fecho safado! Seu cocô é de bolinha feito cabra? Eu queria saber que era você, que eu ia acertar com uma na sua cara! Que pariu, seu gay safado! Tchau, alu, alu, almoção! O Fernando e Lu está no ar! Pega o Guanabara e vem! Chama, chama! Ei, sabe qual é o melhor jeito de rodar o Brasil todinho? É com a Guanabara, meu filho! Pense num zônibus chique, invocado de lindo, para levar você para tudo que é canto! Tem viagem indo e voltando de Fortaleza, Natal, Teresina, Petrolina, Panaíba, Floriano e Mossoró, para as grandes cidades como Brasília e Goiânia! É mesmo, é? É! E você embarca todo importante no Double Decker, naquele bichão de dois andares, um serviço leite semileito, cheio das tecnologias diferenciais, que é só o filé, pense! Olha! Aí a potência, papai! Na Guanabara não tem fuleiragem, não! A viagem é boa, confortável, segura, e para você que está desmontelado sem dinheiro, aproveita o prejinho, camarada, e ainda parcele em até seis vezes sem juros! Então, pega o Guanabara e vem, que aqui é satisfação em todos os sentidos! Pega o Guanabara e vem! Não basta ser pobre! Primeira questão de hoje, não basta ser pobre atenção! Antes de ser atriz, como era conhecida a geladeira da casa de Carolina Dickmann? Era conhecida como Ninho, porque só tinha ovo? Ou era conhecida como Boate, porque só tinha luz e fumaça? Moção, com certeza é Ninho porque só tinha ovo! Muito bem! Geladeira tem que ter ovo, né? Parece Ninho! Só ovo, é tão lindo essa é a mangeladeira, só ovo! Você tá aí comprando uma bandeja com trinta ovos hoje! É demais, é demais! É demais, o bicho bom é um ovo! Atenção, mais uma pergunta do Lombardo, você pobre! O que não pode faltar na bolsa da atriz de Hollywood, Angelina Jolie? Com certeza é um vale-transporte, Moção! Êêêê! Pense! Uma liseira monstra! Fala em transporte, acertou, sabe tudo! Última pergunta, agora valei no prêmio! Vamos lá, vamos nessa! Que doença afastou Regina Duarte da novela Rock Santeiro por 15 dias? Foi pano branco? Bicho de pé? Ou cerna? Bicho de pé, Moção! Isso aí tem muito... Êêêêê! Êêêê! Êêêêê! Aê, Mussão, valeu, meu. É, pensa como o Marcelo, participe comigo, ganhe prêmio aqui no quadro. Não basta ser pobre. A hora do Mussão. Bigadinha do Mussão. Chama, chama. Ei, tu gosta de futebol, basquete, luta, voleibol, Fórmula 1 e o que mais tu pensar no mundo esportivo? Pois tu tem que conhecer o Aposta Ganha. É mesmo, é? É, o melhor site de apostas esportivo é do Brasil. As melhores cotações tu encontra lá. Oba! Oi, o dinheiro tá pouco? Então não tem desculpa. Tu pode apostar a partir de um real. É isso mesmo, só um real. E o melhor, ganhou? O Pix cai na tua conta na hora. Feito caldo de cana, pensa? Aí sim. Acesse agora a ApostaGanha.Bet que tu se diverte e ainda ganha dinheiro, meu patrão. Chama! Oh-ha! Chama! Vou dizer que ela achou meu celular, que tem toda a minha venda, meus contatos, meus dados. Eu vou pedir pra ela devolver. Ah, não. Ela é o seguinte, tudo dela é 0800. Exatamente, Júlio. Ela só quer ir na banguela, não quer pagar nada. Ai, é? Aí chamo ela de garapeira. Mas é enorme, não. Garapeira, quando não paga nada. Ah, é, ninguém. Quero, nunca se quero. Home, 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 home. Oi. Alô, Armita? É. Oh, Armita, eu tô tão nervoso. Eu queria saber se tu vai cobrar alguma coisa pra devolver. Cobrar o quê? O dinheiro pra devolver o celular. Meu Deus do céu, jamais, amor. Jamais. O telefone que eu tenho aqui é meu mesmo. Nunca achei o celular na minha vida. Nunca achei nada. Não, eu tô de sério, Armita, que cê já tinha pego o celular e tinha botado a senha já. Tinha aberto já uns vídeos, meu íntimo, mostrando pra todo mundo, né? Olha, monstro do céu, pelo amor de Deus, eu, pelo amor de Deus, eu não achei nada, meu irmão. O que é, Maricosa? Um cara aqui dizia que eu passei o celular dele. Inclusive, Armita, meu celular tem até tanômio aqui, salvo na venda, como garapeira. Garapeira, meu irmão. Tanto gosta de tomar roupa, não gosta de pagar. Exato, essa toma garapa. Vou jogar de novo, não. Isso é o gê joia. Vai dar mais, vai dar mais. Exatualmente, doutor. Homem. 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 Olha, eu tenho um bim, né? Eu vou rastrear seu num bim que eu vou ligar pra polícia que você tá com mal coisa comigo. Eu tenho marido, eu tenho família. Tá bom? Barateira? Quem é que tá falando? É o dono do celular. Tu vai devolver meu celular? Vem, passa aqui pra gente conversar. Ô, eu tô preocupado que no celular tem umas fotos suas só de biquíni e fio dental. Cê não mostra pro povo, não, viu? Pois é, pois tu pega, mostra pra p*** que te pariu, seu filó da p***. Vai mostrar, mamãe, cê me respeita, viu? Eu sei que tem que me respeitar. Não é você tá ligando pra cá com saliência, não, rapaz. Tu acha que eu sou moleque, é? Passa por aqui pra gente conversar aqui, seu vagabundo. Eu tô ligado no programa do Musa. O fenômeno está no ar. Ei! A progresso tá cheinha de novidades que vão facilitar sua vida. Pense! Nossa! Ai, as pequenas encomendas que você deixava e pegava na rodoviária de Recife. Agora nós temos outras opções. É mesmo, né? É! Nós temos vários outros pontos. Sabe aonde? Na Ibiribeira, no Derbe, na Avenida Norte e na Cidade de Goiânia. Oba! Não se abertalhe, não. Entre em contato com a Progresso agora pelo DDD 819-8876-2433. E tu fica por dentro de tudo. Chama! Chama! Progresso, papai! Aí sim! Escolinha do Moção. Alô, no canhinho, se brigando pela jaca, o que é a atmosfera? A atmosfera? A atmosfera. A atmosfera é o sol pedindo chuva. Chama! O que é isso é a atmosfera? É o que eu acho, né? Que o sol tá pedindo chuva. Tá muito quente a temperatura e ele tá pedindo chuva. O que você acha isso? E só quem dá chuva é a lua. Crescente, minguante. Enquanto a lua não abrir aula, não cai água, né? Não cai água, né? Então a atmosfera pra você é o quê? É o sol pedindo chuva. Mais um aluno crânio, pensão, vai, fala. Aluno é maravilhoso da sua glória. O que é um e-mail? E-mail, um e-mail, é dividido. Um e-mail. Pode ser oito ou quatro, um e-mail. Já viu oito e quatro ser um e-mail. Ai, puxar a carroça, animal. Meu Deus, ninguém viu me achar. Escolinha do Moção. Tchau, uau, 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 Moção. Pica, vinha, como são. Calma, calma. Ei, minhas potentes, agora eu tenho um recado importante pra toda a nação pituseira. Oi, cê sabia que você pode transformar o seu celular num verdadeiro cadáver da resenha? É, na loja online da Pitú, você faz seu pedido e recebe tudo do conforto da tua casa. Pense. Ó, são vários itens disponíveis, como kit caipirinha, pitugold, pitulimão, camiseta, boné e muito mais. Então, não perca mais tempo. Acesse agora loja.pitu.com.br e faça já seu pedido. É a Pitú levando a resenha pra sua casa. Chama, chama na Pitú, papai. Eu, eu, filha, eu vou ligar agora pra dar filha. Exatamente, doutor. Ela foi liberada pra viajar com os animais dela. Vou dizer que ela tem os animais, já pode viajar que a gente vai liberar. Ela é conhecida como coruja. É? De noite vem, tem cheiro, tem cheiro, tem cheiro, tem cheiro, tem cheiro. Tem horas todas, está devendo, foi a briga de vizinho, olhando pra chão, olhando. Coruja. Eu conheci o corujinha, mas ele morreu de beber o final do corujinha. Coruja. Homem, homem. Oi. Alô, Darcilha. Oi, pode falar. Darcilha, a gente é aqui da Baturitã Airlines e saiu a liberação da senhora pra viajar com seus animais, viu? Não, não tem um viagem marcada e nem animal pra carregar. Ah, mas aqui na Baturitã Airlines a gente permite pra voo internacional. Inclusive a senhora pode levar seu cachorro, o gato e a coruja, que é a senhora, né? Oi, eu tenho o que fazer, moça, procura o que fazer também. Coruja. Coruja. Se tu é corujinha que vai com coruja no voo, é? Tu tá aí no colo do piloto nesse voo com coruja? Vai, casal, o que fazer? Vagabundo sem vergonha, não tem o que fazer não, filho da p***? Ei, você vai viajar trancada no banheiro do avião com esse cachorro, viu? É, pode ser a sua, pode ser a nossa do seu r***, cachorro sem vergonha. Filho da cachorra não é sem vergonha não, eu sei que o levo. Ai, ai. A hora do moção. E agora nós vamos falar de qualidade. Qualidade, já sabe, é hidrotintas, é. Hidrotintas é uma indústria de tintas com mais de 45 anos atuando em todo o Norte e Nordeste. Pense! Com uma linha completa pra pintar sua casa, seu comércio ou sua obra. Produtos com qualidade ISO 9001 e celular brafante. Por isso, quando chegar numa loja, peça hidrotintas. Esse é o melhor custo-benefício. Produz látex, esmalte, textura, massa, tinta e pó, supercal e muito mais. Acabe com esse negócio de dizer, não, moção, eu pinto com outra tinta, porque ela é marromena. Respeita a polícia, se oriante, pinte com hidrotintas e se supra ainda. Vá por mim? Eu falei, hidrotintas, quem tem tinta, tá no nome, é outro nível. Não, não? Hidrotintas é parede bem pintada. Por isso, chama, chama na hidrotintas, papai! Zap Zap do Zéu! Lembrando, você pode mandar também seu Zap Zap pra quem? Oito, cinco! Nove, nove, oito, quatro, meia, nove, meia, nove. Meia, nove, duas vezes. É, é, ó. Vamos ver mais uma gravação que chegou aqui no Zap Zap, ó. Se você for ladrão, for roubar, tudo bem. Agora não faça porcaria, não, se não, escuta aí. Sim, fudido, vem pra minha casa, entendeu? Cagar aqui no meu banheiro e tu não bota água, francamente, viu, ladrão? Tu é um comédia, tu é um comédia. Eu odiei essa brincadeira, odiei. Idiota, imundo, cuscredo, nojento. Eu odeio esse tipo de gente. Idiota, nem vem mais aqui, não, só na minha casa. Eu fiquei com nojo de ti agora, miserável. Zap Zap do Zéu! No Brasil, é só moção. Pigadinha, tu não são. Eita, pila, mais uma ligação. Na minha vida é assim, é tudo ou nada. Ou tudo vai dar errado ou nada vai dar certo. Agora pra dar certo, eu tomo um cafezinho maratá. Ah, bom demais. Começa o dia em casa, no trabalho, no escritório, tem que ter maratá. Hora do cafezinho, maratá. É o melhor café que há. A melhor linha. A linha mais completa é maratá. Com os amigos, aquela hora do cafezinho, se acorda já. Moedo. Se acorda já com força, ativo, com vontade de trabalhar. No trabalho também, no trabalho tem hora do cafezinho. Você tem na faculdade que acordar, que é estudar mais. Café é maratá. Faz parte do dia a dia da família. Faz parte do seu dia a dia e do meu também. Quer um dia especial? Vai de café é maratá. O Melhor Café que é! Vou ler aqui agora pra Cristiane. Cristiane. Vou dizer que ela passou no teste. Exatamente, doutor. Sabe o que acontece? É que vai, Michel, o teste da goma, não? Você já fez, no exército, o teste da goma? Exatamente, doutor. Vai saber como estava a Piceleuta, a rainha, a mestra. Não é o teste da goma. Home, 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 home. Alô? Alô, é Cristiane? É. Cristiane, eu estou ligando pra você pra falar a respeito do resultado do teste. Que teste? Você já pegou já lá o resultado? Qual o resultado? De que? Ei, Cristiane, qual foi o dia que você fez o teste lá? Teste de que? O teste que você fez. Você lembra qual foi o dia? Onde? Eu não fiz teste. Você não fez o teste, não foi? Onde o teste? Em que empresa? Então, é o seguinte, só pra facilitar. Você lembra que dia foi que você foi fazer esse teste? Não. Na semana, você lembra? Não, não fui fazer o teste, não. Cristiane, é porque você fez o teste e tá dando a impressão que você não sabe de nada. Não sei mesmo, não. Por quê? Que você não tá sabendo? Não, desse teste. É porque no teste da goma que você fez, que sentou na goma, você foi reprovada. Porque você não tinha nem a mestra, nem a rainha. É uma decepção muito grande, mamãe, fazer o teste e não ter a pré... Eu não sei o que você leu de que nem a mestra. Eu não vou no lugar de nós, não vou, não é? Galega, 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 galega. O menininho, o ser humano lá vai. Alô? Ei, tu também passou no teste do verme. Tu tá cheio de lombriga. Olha, rapaz, aqui é do hospital. Você não respeita o hospital, não. Pelo amor de Cristo, ele tá ocupado aqui. Pelo amor de Jesus, meu amigo. Para sim. Santa paciência, rapaz. Ah, não. Você não tem o que fazer, não. Aqui é do hospital, pelo amor de Deus. Já vi o hospital, o povo gritando desse jeito, respeita os doentes. Ah, respeite você, corvo, cê gargão e vagabundo, cretinho, ordinário. Ali vai, tá ouvindo. É, ele não é. Se fosse o hospital mesmo, tu queria se também. Ô, povo bruto, né? Cada hora a moção vai embora. Cal, legal, Hollywood, fio de tal, continua a fulera, vila no sede. Vai lá, por aqui, é um ca, é um beijo, é um osso. É a bolsa. Vai lá, por aqui, é um beijo. Ó,ligt psi 119, o povo gritando, fecha os doentes. Vela, governo. É mais uma coisa! É o status! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.